A gente abre aonde? Na geral ou ali? Fala, galera, beleza? Então, a gente está aqui hoje com um convidado muito especial, o Fernando da Winter Labs. Não fale Winter Labs, o seu avô é Winter Labs. Isso é uma coisa muito importante. Que trouxe alguns pedais muito bacanas, tem mais pedais, mas enfim. A gente vai tirar dúvidas sobre esses equipamentos que são, digamos, menos convencionais. Tem o convencional, mas você vai falar sobre esse nome. A gente fala sobre isso, com certeza. Diretamente de gravata aí, certo? Exatamente. Rio Grande do Sul. É quase um convidado internacional. É, verdade. Quase. Por alguns quilômetros. Um pouquinho mais. Ou por alguns episódios históricos que o Rio Grande do Sul já foi fazendo no país. É verdade. Obrigado por ter vindo, cara. Obrigado por estar aqui, cara. Eu que agradeço o convite, cara. Então, olha, a primeira pergunta que tem, eu acho que vale perguntar, é como você entrou nesse mundo de pedais. Ah, cara. Caiu de maduro isso, na verdade. Caiu de maduro, sim. Porque eu sempre fui apaixonado por pedais, por latinha. Nunca tive muita grana pra ter, mas sempre namorei isso. Nos bordes dos amigos, nas casas dos amigos e tal. O pedal sempre foi uma coisa muito massa. Uma coisa que eu gostei demais. Eu gosto mais de pedais do que de guitarra e amplificador. Interessante. Pedais, primeiro. Guitarra, segundo. Amplificador, quarto. Deve ter um terceiro no meio que eu ainda não sei o que é. Talvez seja o músico, não sei, talvez. Heresia. Total. Heresia. Ah, vocês chamaram um heredje pra conversar, cara. Não, mas pelo menos não tem nenhum pedal de córeos aí. Olha só. Enquanto não tiver... Aí, não entrega não. Caraca, mas foi por conta. Não, vai demorar, vai demorar. Vai demorar, vai demorar. Vai demorar. Mas então, cara, eu acabei unindo isso com o fato de eu estar trabalhando com eletrônica já há quase uma década na indústria eletrônica. Eu tentei em algum momento no início da minha carreira na eletrônica montar um pedal. Eu vou contar essa breve historinha assim. Eu comprei uma PCB de um Big Muff, comprei os componentes, montei e obviamente não funcionou. E obviamente eu não consegui fazer funcionar e foi fora aquilo assim. Aí eu, ah, foda-se, cara. Tipo, eu vou... Eu posso falar palavrão, né? Pode, pode. Foda-se. Aí eu pensei, cara, eu pensei assim, porra, tem uns caras que fazem aí uns handmade aí, 200 reais, coisa assim. Eu pago os 200 reais para o cara, não me incomodo, sabe? Mas acabou que eu até acabei não comprando nada de ninguém, cara, nesse tempo. Passaram-se alguns anos, assim, eu estava terminando o curso de administração e eu precisava fazer o TCC, ou um TCC ou um plano de negócios e entre diversos negócios que eu estava pensando em fazer, assim, um plano de negócio. O meu foco era esse, fazer um plano de negócios mesmo. Eu pensei, cara, tipo, estou na indústria, tenho a cadeia de suprimentos, eu sei montar as coisas, entendeu? Eu manjo do processo, eu consigo otimizar tudo isso, fazer bastante bem enxuto. Eu vou fazer um plano de negócio na empresa de pedais, cara. Interessante. E aí eu fiz e, cara, tipo, quando eu estava terminando, fui apresentar para a banca, eu já tinha o El Malito para mostrar junto. E aí ali começou esse rolê todo. O El Malito foi o primeiro comercialmente disponível. Exatamente. Foi o primeiro que você fez? Ou você teve algum antes? Não, foi o primeiro, foi o primeiro. Tipo, eu já arranquei arrancando já, assim, arranquei em segunda. Foi bastante falado o lançamento dele, né? É, então, foi relativamente, foram poucas peças que eu fiz, né? Vendi basicamente para amigos, assim, algumas pessoas eu vendi que eu não conhecia, acabaram se tornando amigos depois, né? Mas aí abriu aquela porta, assim, para uns meses depois a gente lançar o Pico Man, né? Que não está aqui porque eu sou um idiota e não trouxe o Pico Man. Ah, isso não tem problema, né? Porque o Pico Man já esteve nesse programa várias vezes. Eu tenho o Pico Man e, assim, ontem caiu uma chuva, meio torrencial, me atrapalhou o tempo de passar no estúdio para pegar o Pico Man, que eu não estava lá em casa. Mas é um pedal fantástico e eu acho que foi quando eu conheci, eu ouvi alguns falando e o Pico Man eu ouvi todo mundo. Realmente foi um pedal que acho que vendeu bastante. Vendeu. Em 2001, tipo, a gente produziu só o Pico Man. Caramba. Praticamente só o Pico Man o ano inteiro, assim, foi uma pauleira. Você falou em 2001. 2021, desculpa, foi em 2001. 2021. É a idade chegando também, batendo biel. Então, ele raipou a Fu, ele... Eu não consigo enxergar ainda o tamanho disso, tá? Eu confesso para vocês, tá? Aconteceu um lance e a gente, né? Eu e a minha esposa, a gente está passando uns dias aqui no Rio, né? E a gente conseguiu esse tempo com vocês aqui. Teve uma pessoa, um cliente nosso, que ele entrou em contato, ele viu que a gente estava no Rio, entrou em contato, queria saber se a gente podia marcar de se encontrar, porque ele queria que eu assinasse o Pico Man dele. E, tipo, eu fiquei muito constrangido, cara, porque eu sei quem sou eu na fila do pão, tá ligado? Para ir assinar um negócio, cara, tipo, porra... Bacana isso. A gente se encontrou, nós comemos um lanche na rua lá e tal, ficamos uma hora conversando lá, assinei o pedal para o cara e tal. Só que eu não tenho noção disso, sabe? Eu não tenho, cara, eu não tenho mesmo, assim, tipo... Ah, mas ele é icônico. Ah, mas olha só, cara, tu... Tipo, tem o Pico Man no Brasil inteiro, tem uma galera tocando com o Pico Man, gravando, coisa assim. E eu sei disso, cara, eu sou cheio de orgulho disso, assim, mas o tamanho disso... Aí a Debora para cair a ficha, né? É, eu não sei... Na verdade, eu até não sei se é importante ter todo esse tamanho, entendeu? Acho que o resultado final lá, que é a música que está sendo tocada com ele, é o mais importante do que o Fernando, sabe? O cara do Pico Man e tal, não sei o que. Não procuro essa importância, né? A gente conversou um pouco antes da gente começar aqui a respeito disso, né? Cara, só foi... O Pico Man possibilitou um monte de coisas, né? Possibilitou a gente conhecer muitas pessoas, né? A gente conseguir tornar financeiramente viável esse negócio, né? Todo esse projeto, né? O que é um desafio por si só. O pedal pode ser bom, mas não conseguir se pagar, né? Sim, demais. Sim. E, ao mesmo tempo, ele levantou demais a régua para nós, assim, porque nós temos que ficar correndo atrás agora de alguma coisa que bata naquela hype do Pico Man, né? Também para ter uma renovação, né? Na marca, né? Criou uma meta interna, né? Sim. E essa meta, ela é difícil de bater, cara. É super difícil de bater. Mas é legal ter também um lugar para você... Um alvo, né? Um objetivo. Não, com certeza. É legal, né? Certamente, né? Ainda que seja difícil, né? Mas pelo menos você fala, olha, nessa direção aqui eu acertei, pô. Tenho essa direção para ir, né? É, sim, exato. E não foi uma direção, o Pico Man não é um pedal, eu não vou dizer... Não é um pedal óbvio, assim, não é... Tem uns pedaizinhos que são muito feijão com arroz e aí todo mundo pega e funciona. O Pico Man é um pedal de personalidade muito forte. Mas eu acho que tem uma coisa muito legal do Pico Man, que é o seguinte, é ter ele... O som dele, a personalidade dele é forte e já está expressa. Então você botou ele... Isso, isso é legal. Você já sabe que, porra, é esse o som. Você olha para ele e já sabe que é diferente. E as variações... É plug and play, né? Exatamente, isso. E as variações, elas mudam a cor do negócio, mas... Mas não tem que ficar caçando para achar o som. Exatamente. São todos os sons possíveis, é. Exatamente, o plug and play é o melhor termo para escrever. O que eu acho que hoje em dia é uma coisa que muita gente procura. Tem um lado da galera que quer pegar o edital, o submenu da... Sim, girar boas. Mas esse é o cara da pedaleira, bicho. É. Contra a pedaleira que vai ser feliz. E o pedal é o contrário. Não sei, eu não posso dizer que tem uma tendência no mercado, porque tem muita coisa rolando ao mesmo tempo, está tendo ido o mercado. Mas acho que tem muita gente que busca esse negócio. Não, pluguei, gostei, levei para o show, fiz o show com ele. Eu levei para o disco, saiu um riff. Eu gravei uma música no meu canal do YouTube, tem uma música. Eu peguei e falei, ih, que manhã, sai esse riff. Deixa eu plugar o baixo nele, ver se saiu... Eu pluguei o baixo nele, eu não fiz nada especial. Viram um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, gravei. É isso, o som está ali, sacou? E saiu aquele riff e saiu todo aquele clima. E é o tipo de pedal que justamente inspira, assim, porque ele tem uma personalidade forte. Eu acho isso muito bacana. Mas é arriscado quando você é uma empresa pequena. Isso que eu ia comentar, né? Você começou... Mas... Já era uma coisa natal, todo mundo falando, não, low gain, low gain, low gain. Aí ele veio com a Amalito e falou, ó, não é low gain, né? High gain total. High gain, né? Total. Ele não escondeu isso. A galera falando, não, é o high gain mais o low gain. Não, você nem falou isso. Eu tenho um vídeo dele falando, é high gain, gente, é high gain. High gain, high gain. E você fez a mesma coisa depois com o... O Quaracy. É, o Quaracy... É, o Quaracy é um overdrive high gain. Ou, sei lá, um ultradrive. Ou, como já me disseram, assim, ele é uma cruza de um Tony Bender com um Metalzone. Agora, você tá falando muito... Vamos, Tony. Liga aí, liga aí. Liga aí, né? Não, não, não. Porém, não tem como, não. Só, só... É, ganho não falta, né? Não, não falta nada. Não, sobra, sobra muito, cara. Sobra. Mas como é que é esse layout dele aí? Então, cara, esse pedal, esse circuito, ele é baseado no Acapulco Gold, Darth Quaker Devices, que é um pedal que tem só um knob de volume. Tem. Então, o que é a ideia aqui, cara? Pegamos, assim, a base da topografia e vamos colocar o resto tudo que não tem nesse pedal. Controle de ganho, de agudo, de médio e grave. Controle de médio é uma coisa que, em pedal, a galera tem um certo receio de colocar, né? Tipo, assim... Hum, cara, vamos lá. Por que tem, entendeu? Não sei. Por que tem? Eu não sei te dar uma resposta pra isso, cara. Eu tive um pedal com controle de médio, que foi o RC Booster Plus, aquele que é... O AC Plus. AC Plus, que tem um AC e um RC da Exotic. E ele tinha um knob de médio. Eu adorava colocar o médio no talo e via um som meio... Transformava a minha tele e quase não expou, assim. Ficava bem... Tipo o mid-bush do Eric Leckton, né? Na Fender. É, eu não sei por que isso, cara. Eu não sei se isso veio daquele lance de fazer o mid-scoop no som mais pesado, assim. Ah, eu não entendo. Desculpa, tem gente que... Anos de 90, talvez, sei lá, né? Tipo, era aquela coisa da equalização, um sorrisão, assim, em V. Talvez seja disso, né? Sei lá, tipo, o pessoal... Aqui dá pra ver, né? É, aqui. Aqui tá bem claro isso, né? Que dá aquele pezinho a mais, né? Ajuda a dar uma definição de todo mundo juntinho. Mas eu curto um médio atravessando o som da banda, assim, né? Que foi... É uma das questões, assim, que a gente chamou ele de overdrive, tá? Porque tem uma discussão. Cara, não, é um distortion, não, é um fãs. Pois é. Não, pra mim é um overdrive, assim. Só que, cara, um overdrive fodão, assim, sabe? Um overdrive high gain. Mas com essa possibilidade de tu conseguir jogar médio pra cacete, assim, pra ele se destacar quando tá tocando todo mundo junto. Ele se destaca, né? Tu pega alguns outros pedais naquela topologia, assim, ele some. Tu ligou e ele some. É, é. E não conversa com outras coisas na pedaleira, assim. Ligar e desligar no meio de um show, meio de quebra. É, quebra total. Mas o knob é o quê aí? Tá, como é que é? Ah, volume e ganho. Tá. E aqui é agudo, médio e grave. Ah, tá. Então, assim, tá invertido do normal, geralmente, né? Geralmente vem grave, médio e agudo. Isso tá invertido. Não tem nome de controle na... É isso que eu ia falar. E a galera levou de boa isso daí? Cara, levou de boas, assim. Levou de boas. Porque a ideia realmente é tipo... Mano, tu liga essa porra e vai te achar. Vai girar o botão até te achar. Sabe? E isso gerou umas histórias bem engraçadas, assim. Tipo, teve um cara que ele confundiu o ganho com o volume. E aí baixou um pouco o ganho e botou o volume no talo. E aí ele ligou no valvulado, assim. E ele mandou mensagem. Bah, parece que é também um soco na cara. Sabe? Teve uma galera que ligou, ligava e se assustava, assim. Porque tem saída. O Picuman tem muita saída. O Picuman, o Cuaracin tem muita saída também. Depois a gente foi diminuindo um pouco isso. Porque a gente não precisava tanto, sabe? E os nomes são indígenas dos dois? É isso? Picuman, eu não tenho certeza se é Tupi, cara. Eu já ouvi falar que é Tupi e tal. Mas eu não tenho certeza. O nome Picuman, eu não me lembro como eu tomei a decisão de botar esse nome. Não lembro. Mais ou menos a história foi a seguinte, cara. O fãs estava pronto e tal. Eu não sabia o que ia fazer. Não tinha... Tinha outro nome, nada a ver lá. Está bem que não apareceu. Nenhuma ficava boa. O aspecto não ficava legal. Não fica legal, sabe? Aí acabou vindo... Apareceu um pinho de riga que era de demolição. Eles trabalham só com madeira de demolição, né? Aí era muitos... Em casas muito antigas, assim, em tempo de império, assim, tinha as tesouras, né? Tudo feito com pinho de riga e tal. Os pisos também, né? Também. É. Também. Que eles aproveitavam aquilo que vinha nos navios lá. Era de maço de navio? Sei lá. Fazer uma parada toda, assim, e aí chegava de navio aqui e usavam fazer caso. Testaram, cara. Queimaram e ficou aquilo que todo mundo conhece. Que nobezinho, né? Que é pretinho em cima. Legal, assim, né? Pra mim, foi a coisa que me chamou a atenção. Foi a foto daquele nobe de madeira. Ele ressalta... Coloca aí, você para, né? Coloca no B&J de todo. Ressalta as veias da madeira, os anéis da madeira ali e tudo mais. E aí aprovou, beleza, né? Agora vamos pro resto, né? Tá, beleza, tem pedal, né? Já tem um negócio com madeira queimada. O que eu posso fazer de controles relacionados a isso, né? Aí, tipo, o volume ficou fogo. O bias do transistor ali é o brasa. E o cinzas é o tom, né? São as chavezinhas ali. E o pico-mã veio de algo que, tipo... Eu me lembrava... Você me lembrava, meu pai sempre falava isso, cara. Tipo, nós tínhamos um pinheiro de araucária em casa. Legal. Caía muito aquele galho dele, que é um monte de espinho, assim. A gente fazia um apelido e tocava fogo. E aí, né? Levantava aquela fuligem, assim, brilhando, assim, né? E meu pai sempre falava, ah, os pico-mãs, olha os pico-mãs e tal, não sei o quê. E ficou aquele negócio, pico-mãs é aquela coisa, aquela fuligem que tá na fogueira, assim, né? É isso, né? Cola na chaminé, cola dentro do fogão e tal. E aí veio, assim, cara. Pico-mã suava bem, né? Aham, pico-mã, né? Pico-mã suava bem, né? Não confunde com ele, nada. É, aí ficou toda a temática do fogo, né? O pedal pra atacar fogo, né? Tatuagem dos anos 90, assim, né? Meio reload, né? É reload ou load, não lembra? Ou a camiseta do cara do Trailer Park Boys, aquele também, tá sempre com uma camiseta. Ficou, você conhece essa série aí? Alguém deve conhecer essa série, pelo amor de Deus. E pegou, cara! E pegou, o Pico-mã pegou, né? Eu acho legal, assim, vendo... Eu tenho, olha lá, vindo design, gráfico, né? Então, você acaba... Tudo que você conversou é a conceituação do projeto que vai dar certo, porque tudo tá concatenado. Nada foi forçado, assim, né? Pintou a cara do Fuzz Face, assim, sabe? Essas coisas forçadas. Não, você... Tudo, tudo... O knob, o circuito, os controles, o... Tudo que você fez, o visual, tá tudo... É um produto muito coeso, sacou? Não, e tem também... De novo, você compra sabendo o que tá comprando. Isso dá muita confiança, especialmente uma empresa pequena, né? Você não conhece... Pô, e o ganho fixo no talo, porra, é isso? Tu ligou o pedal, já tá embrasado. Já tá embrasado. Muito bom. Ganha no talo, ganha tá sempre no talo, né? Então... E, por consequência, depois, tipo, o Quaraci, depois também veio o Quaraci, é o sol, né? É o Quaraci, né? O sol na mitologia, na religião. Não sei se é mitologia ou religião, não sei como é que fala isso. Ah, na cultura. Na cultura, né? Tupi, Guarani, é o sol. Aham. Que dá a vida, as plantas e os animais e tal. Tem o Quaraci e o Jaci, que é a lua, né? Ah. É o Jaci, né? Corrido se eu tô errado. É o Jaci, é isso aí. Produção, né? É a produção. E... Então vai ter um Jaci. Puta reverb, né? Jaci dá um puta nome de reverb, né, cara? É, olha só, olha só. Dá um baita nome de reverb mesmo. E o Quaraci, por que, né, que veio esse lance do Quaraci, né? Porque dessa topologia ali de fãs, drone e sludge, coisa assim, que é esse tipo de som aqui, né? Quem é o amplificador, que é o supra-sumo dessa galera? É o Sam. É o Sam. É o Sam. Ah. Sam. Sam Model T. A ideia é essa sonoridade, sabe? É, e também tem aquela ligação desse som com o lance do deserto, né? Sim. Da realidade do sol. É, pode ver. Então tem muito disso, né? Aí a arte, quem fez foi o Maurício Guedes, que é o cara que faz as artes pra mim aqui. Essa aqui, ele bolou tudo. Essa é muito bonito. Ele criou a fonte, ele fez tudo, sim, cara. Foi foda, sim. Muito bonito. E ele é um... Tipo assim, a gente lançou com um overdrive e tudo mais. Toda aquela polêmica e bababá. E aí a resposta final que eu dei pro pessoal é, galera, assim, eu vim pra confundir. Eu não vim pra explicar as coisas. Meteu o tom zero. Muito bom, muito bom. Exatamente. Muito bom, muito bom. Né, então... E você já vendeu pra fora algum pedal? Já, já. Já? Pô, deve ser muito louco os caras pegando e tentando entender o que é ticumã, o que que é ticumã, o que é ticumã. Ah, mas aí, é, tipo... Eu preparei um manual em inglês pros caras e tal, né? Botou o nome como fonética, como se escreve? A fonética eu não botei, cara. Não botei. Tem uma boa ideia. É uma boa ideia. É isso aí. Mas, geralmente, eu mando um áudio pros caras e tal. Q, K, O, O, P, K, O, Man. O Man, como é que seria? Talvez um M, A, H, N, alguma coisa assim. Ah, é verdade, é. Man, é, pra não ficar man, né? É. Ah, isso vai ter que se inscrever aqui na tela. P, K, O, Man. P, K, O, Man. Mas já foi, cara. P, K, O, Man. Já foi alguns pra fora aí, já. Europa e Estados Unidos, assim. Que maneiro, que maneiro. Tem Quaracy lá fora também. Legal. Acho que esses dois, que é Picumã e Quaracy. E isso daí a gente tá na ordem? É o Malito, Picumã, depois o Quaracy? É o Malito, Picumã, o Maxoul. Veio logo após o Picumã também. Mas o BuzzFace, né? Ele, na verdade, ele é mais na linha do Bender. Três transistores, assim, e tal. Mas com uma topologia um pouco mais atualizada, assim, né? Aí tô usando três transistores BC-108, que eu sou apaixonado, é um dos meus favoritos, assim, tá? Um cascato, os três, assim. O Analog Man também usa, né? Usa, usa. Pode querer. Mas, só que ele compra New Old Stock, né? Ele acha lá umas fontes, lá umas coisas New Old Stock, assim. Eu compro de produção atual, assim. Não tem problema nenhum com isso, né? Depois do Maxoul veio o Quaracy, né? Depois do Quaracy a gente teve o Picumã Colors. Ah, que foi a série Custom. É o mesmo circuito, mas com cores diferentes, né? A galera começou a pedir, porque tinha... Ele é vermelho, né? Aí a gente é lá do Sul, né? Aí você imagina, tinha gremista que pedia Picumã azul, né? Ah, agora eu entendi. Azul, tá, beleza, azul. Aí tinha gente que pedia preto. Eu comecei com um branco, na verdade, que eu fiz a furação do Picumã numa caixinha branca. E, ah, cara, vou serigrafar junto isso aqui. E vai. A gente é um parceiro lá que faz serigrafia de epóxi com a gente. Então, não é pra durar a vida toda essa porra aí. E, cara, faz esse aqui junto. Aí eu fiz. Aí teve uma galera que curtiu horrores e tal. Aí eu sorteei esse no aniversário de... Só tinha um. Só tinha um. Sorteiei esse no aniversário da Winter. E aí eu fiz depois mais uns brancos e fiz o preto. O preto ficou do cacete, assim. Ficou muito massa, assim, sabe? Aí vendeu muito rápido, assim, todos esses. Aí depois eu fiz o Colors. Aí eu fiz um monte de cores. Um volume grande, de pedaços. Ainda tem pra comprar os Colors? Tem algumas cores lá, cara. O vermelho já acabou faz tempo. Eu não fiz mais o vermelho, cara. Eu vou produzir de novo esse ano. Eu quis dar uma segurada porque eu queria fazer outras coisas, né? Aí... Ah, deixa faltar um pouco aí também. E de novo é só você, né? Sim. Na produção, venda, sim. Ah, a Fernanda me ajuda também. Minha esposa, né? Me ajuda bastante com parte de embalagens, preparação pra entrega, coisa assim. Essa parte ela tá puxando pra gente agora, né? Então... Porque não dá conta, né? O cara não dá conta, né? A gente tem emprego de gente normal também, né? Então, além dos pedais... Vamos tocar o próximo, então. Vamos... Vamos... Vamos de tremolo aqui. Vamos de tremolo, fazmolo. Vamos de tremolo. Suja mais? Suja. Suja mais? Suja mais? Suja mais? Suja mais? Suja mais? Chegou o helicóptero Deixa eu tocar um pouquinho esse daí Você viu que na hora que eu botei bem rápido O cérebro dele parou Você tem que tocar de acordo com o pedal A ideia dele é assim Isso é esquisito o suficiente Que você vai ter que reaprender a tocar por causa dele E vai fazer uma coisa que ele vai te ajudar a compor E vai fazer uma coisa que ele vai te ajudar E vai fazer uma coisa que ele vai te ajudar Eu sei que o tremulo é o chamariz Mas o som de fuzz no fundo é muito legal Eu escuto bastante isso Mas é que o fuzz também foi feito com carinho E não é um equivalente de nenhum outro pedal É um som de fuzz desse modelo Só desse modelo mesmo É muito legal É um fuzz que não tem nada de complicado nele Mas você vê que ele quebra um pouco Menos aleatório a onda Sim, sim Porque a clipagem nele está sendo feita com dois LEDs Então fica mais fechadinho isso Já que o tremulo dele já é porra louca pra caralho Então deixa eu fazer um pouco mais legal Se dá uma compensada Mas é bem experimental sim, cara Esse projeto aqui Então assim, a ideia é tipo O nome dele é Amanita Na verdade a gente pensou em fazer três trêmulos Os três com matemática de cogumelos Ou comestíveis, ou venenosos, ou alucinógenos Então até tinha uma ideia É que não ia vender isso, cara Então a gente abortou Mas a ideia era fazer uma arte contínua Que se colocasse os três um do lado do outro E fazia uma arte inteira Ah, legal, maneiro Mas não ia vender isso, né, cara É difícil comprar três trêmulos Eu amo trêmulos, mas eu só tenho um trêmulo há uns 12 anos Porque trêmulos você acha um, né, difícil ficar Mas nesse caso, sendo bem diferentes É, ele não é um cara prático de usar Isso eu reconheço, assim Ele é um cara que A ideia dele é fazer uma coisa que Uma coisa assim que é Cara, eu sei que eu não vendo muito bem ele É difícil a adaptação e tudo mais Mas eu tenho ele no meu portfólio Eu fiz essa coisa, entendeu? E cara, ele é um pedal que eu consigo imaginar Na situação de estúdio Inclusive você visitou o Cassini aqui Sim Quer dizer, tem tudo a ver um produtor, né Criando sons, tipo, toda hora Gravando coisa diferente Opa, tenta tocar essa música com esse pedalzinho daqui É O cara nunca tocou Aí o cara, o que você falou Você toca respondendo ao pedal É, exatamente Então você acaba criando uma coisa nova O que é muito bom Quando a gente tá no estúdio, né Gravando dez músicos uma atrás da outra Tu fala, bicho, o que eu vou fazer nessa A famosa gavetinha de pedal do estúdio, né, cara Essa aí é muito importante Eu achava bobeia quando era mulher Que hoje eu vejo que é muito importante Não vai pro teu borde Você não vai levar pra todo lugar Mas você pega naquele dia Você pluga e fala Resolvi, tá aqui o refrão Assim, é aquele negócio aqui, né Tem os vídeos dos programas Em que as pessoas buscam a informação correta Pra melhorar na vida Aqui a gente só dá a informação errada Tipo, compre vários pedais Guarde na gaveta Guarde na gaveta, acumule E um dia, talvez Seja um acumulador É, vai ser útil E aí o dia que for útil Que você pegar e falar Caraca, tirei Ou o Sérgio e o Paulo falaram É, tirei o melhor som da minha vida É isso Mas acontece muito, cara Todo mundo já passou por isso É um investimento melhor que Bitcoin, cara É, com certeza Com certeza Esse você recupera, né É, até porque se você fizer um hit Com um pedal obscuro Esse pedal vai rypar Então vai valorizar mais do que Bitcoin Daqui a 20 anos O Josh, né Do JHS Vai fazer um vídeo Não, na verdade Esse pedal daqui Aí todo mundo É, exatamente Exatamente, exatamente Espero que não leve 20 anos Para ele fazer um vídeo meu, cara Aham Mas o Clon foi mais ou menos isso, né O hype do Clon foi esse É, o belo dia estourou, né É verdade Do Clon e do Dumble, né Mesma coisa Tipo assim, equipamentos muito legais Bem feitos, inovadores No certo sentido Dumble, eu acho que sempre foi um negócio Tipo assim, um Rolls Royce Que a galera descobriu que existia Mas sempre foi um negócio assim Mas é porque, bom O cara fazia o amp para o músico O cara tinha um processo de... Gostei de fazer Não, e você sabe que tinha história, né Gostei de você Vou fazer um amp para você Aham Mas não me liga Isso aí Você não podia ligar Você ficava dois anos esperando o ampli Aham É, uma doideira, assim Mas é isso E chegava e ninguém nunca reclamou Era mais artista do que os músicos Que estavam com ele, cara É, tem disso Eu acho que essa vingança dele Ah é, você está aí ganhando o Grammy Mas eu vou fazer o ampli Não, mas tem disso, né Sei lá, se o cara conseguiu isso É, a história do cara, né Eu acho legal que a verdade É que esses casos Que a gente está pegando emblemáticos Tem um laço bacana Que, pô, é uma arte fazer É um equipamento que faz som E é criativo, bicho É um projeto criativo É criativo Quando você senta para fazer um Quaracy Você está pensando Ah, mas já existe distorção, drive, fun Já existe, né O Acapulco Gold Mas você fez um negócio diferente É E você está bolando E alguém vai se identificar Com essa visão artística Porque tem muita gente Que acha que é só pegar o circuito, né E colocar a plaquinha E está pronto Eu acho que é assim Muita gente acha E muita gente faz E assim E não é muito diferente Do que eu faço Mexer um pouco, assim Cara, faço Eu não tenho problema Em dizer isso, entendeu Cara, a gente A gente monta as coisas A gente testa as coisas A gente se baseia em circuito Entendeu Todo mundo faz Cara, isso aqui Isso aqui Analógico, cara Ninguém vai inventar roda, velho Já tem Já tem Ninguém vai inventar roda Todas as soluções foram criadas, né É, tipo assim Aquela coisa Tipo Fala uma cor que não existe Ou diz um efeito que não existe Você fica pensando nisso, né A gente tem todos os efeitos Já Mas, né Em todos os momentos A gente teve todos os efeitos Até que alguém inventou Uma coisa nova Isso Não, e também tem uma coisa, né Cara Eu acho que assim Tudo que tem a ver com Criatividade Criação em geral Porque a gente tá falando de Pô, você tá projetando pedal Tá projetando circuito O outro desenhou a guitarra Faz a guitarra end-made O outro cria os amplificadores Os músicos criam música E tudo é uma São uma série de pessoas Criativas em torno Gravitando em torno De uma mesma coisa, né E essa Toda essa Essa cadeia criativa Ela necessita que a gente Produza Porque Justamente o que você tá falando O inovador Ele surge Da repetição Da tentativa Então Se você for ficar paralisado Porque já inventaram tudo Entre aspas Aí que nada Novo vai ser criado Se você vai Colocar o seu olhar Sobre as coisas É o seu olhar E você desenvolve o seu olhar Você melhora a sua percepção E no próximo Você vai fazer Uma outra coisa diferente Até que uma hora Você vai lá e inventa Uma parada que ninguém inventou É isso E eu aposto que nesse processo Você conheceu muita gente Que curte essa viagem Essa onda Então virou meio que Não, cara É um ecossistema criativo Que um vai inspirando o outro Claro Isso é muito bacana Isso demais Tipo, esses três anos de winter Cara, conheci muita gente Brasil afora E fora do Brasil Por conta de estar fazendo pedais Pessoas que eu achei Que eu nunca ia falar Na minha vida É muito bacana Cara, é surreal, cara É surreal demais Tipo, eu fui no Cassim Eu fui no Cassim lá, cara Trocar uma ideia com ele lá Muito legal, né Aliás, Cassim Você tá convidado Em vídeo É, o Cassim tem que vir aí também Eu já vou sugerir Um outro convidado pra vocês Logo, logo aí também Vamos pro próximo, então Mas, cara, assim Mano, é É demais, assim Tipo, né A gente conversou um pouco Sobre isso Mas repetindo Perguntar se pra mim Em três, quatro anos atrás Eu ia vir pro Rio de Janeiro Né Quer dizer, cara Eu não vou no Rio O que eu vou fazer no Rio Eu vou turistar lá Né Vou ser assaltado Opa, opa A gente não pode nem se defender, né Cara Lá a gente também ia assaltar Passa os pedais Passa os pedais Você vai sair daqui sem os pedais Terminou a turma Tá achando que vai sair daqui Com os pedais Mas aí, tipo Olha só, cara A gente veio passar uns dias Uma semana aqui E todos os dias A gente tá vendo alguém Que a gente conheceu Por causa dos pedais, cara Isso é demais, cara Isso é muito legal Isso é muito legal Né Isso é isso É muito legal Vai almoçar com o pessoal A gente passeia com o pessoal A gente toca com o pessoal Vamos tocar um brise agora Vamos Não sei quem é que tá ligado aí Mas vai Sou eu? Sou eu? E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não fui eu quem desenvolveu esse circuito Foi um carioca que a gente visitou essa semana Que é o Felipe Areas Vocês conhecem o Felipe Areas? Não, não conhecemos Então, ele é um produtor musical Ele tem um estúdio no Cosme Velho A gente foi visitar ele lá Ele é um amigo do Cassim Eu conheci ele através do Cassim Num concerto que a gente estava fazendo Numa réplica que a gente estava fazendo Num pedal obscuro que o Cassim tem lá Que ele não sabe quem fez É numa caixa estranha E aí eu repliquei, mexi em algumas coisas O Felipe me ajudou E o Felipe ele monta muitos pedais Pra venda Mas assim Processo de montagem mesmo Compra PCB componentes lá Acerta com uma galera Faz uma compra de vários materiais Monta e entrega Através Eu vou tentar virar aqui Ver se vai estar no foco Através da pedalinha Devices aqui E é um parceiro do lançamento do Breeze Ah, legal Tá E ele tem esse estúdio aqui E ele é um cara que eu sugiro Que vocês entrem em contato Pra conversar aqui Porque ele tem muita história legal de música Que legal, ah Muito bacana Qual o nome do estúdio dele? Então, boa pergunta Não lembro, cara Eu acho que ele não tem um nome de estúdio Ele tem um espaço coletivo lá Que ele trabalha com o pessoal de audiovisual E tal E ele faz a parte de música também Ele atende lá Ele atende em loco Ele faz, cara Ele faz tudo que é loco Ele é um trabalhador, cara E ele desenvolveu uns anos atrás, cara Isso aqui com base Num circuito de internet Que é o Bronx Cheer Do Tim Escobedo Tim Escobedo é um cara muito famoso No começo dos anos 80 Começo de internet Pré-internet Início de internet De circuitinho simples Coisa assim Testando com transformadores Ele tem um transformador Tem um transformador dentro do pedal Dentro do pedal Interessante E o que o Felipe fez, né Ele pegou aquela ideia do cara Ajustou como ele achava Que deveria ser Na visão dele do Bronx Cheer Desenhou uma PCB Comprou os componentes Montou as placas E queria lançar comercialmente isso Isso tem mais de 5 anos, cara Deve ter uns 6 ou 7 anos Eu acho, algo assim Só que parou Por coisas da vida Aquilo parou Foi tudo por uma caixa de sapato Aquelas placas montadas E aquilo ia acabar indo fora Isso aqui é E aí conversando com ele E tal Ele queria retomar esse projeto E tal De repente a gente desenha A placa de novo Não sei o que Mas quantas placas tem? Ah, umas 20 placas montadas aqui Cara, manda pra casa Porra aqui Eu finalizo aqui a montagem Faço a arte aqui Faço tudo A gente lança junto isso E vamos ver o que é que Deu custo pra cada um Vamos repartir essa grana aí Mas é que eu queria Botar mais uma coisa aqui Uma coisa ali Não, para um pouquinho Vamos fazer aqui Vamos fazer isso aqui Vamos ver qual que vai ser a resposta E depois lá Depois a gente altera Faz um brise V2 lá Alguma coisa assim E a ideia do brise O som é brisado pra caralho Né, cara Então Aí a gente pensou em brisa Né Tipo assim Não, de repente bota brise Cara Ah, tudo bem Vamos afrancesar isso Brise Né Aí ele Não, é que tem o lance de brise Na arquitetura Sabe o brise na arquitetura Sabe aqueles prédios assim Que tem Entre as janelas Tem tipo umas colunas Assim Que é pra quebrar o sol Pra não precisar botar cortina Em tudo A coisa assim Aquilo é chamado de brise Né, tem vertical Horizontal Não sabia E aí Era Carrada também é cultura Carrada é cultura E aí Ficou Puxamos essa ideia Assim Por causa dessa quebrada Que ele dá Ele é uma coisa Bem Bem loucona Mesmo assim Bastante Ele fez uma faixa Quando a gente lançou Que a faixa Ele Cara Ele usou Sei lá Uns 18 instrumentos diferentes Com brise Tudo com brise As oito guitarras Uma guitarra com Impalm mute Outra com acorde Outra com ebow Outra com slide Outra com não sei o que Rapaz Isso com ebow Deve ficar muito maneiro Fica massa Cara Ele usou No Dramachine Ele colocou o brise Também Botando o sintetizador Botou em tudo Cara Em tudo No baixo Em tudo Sim E ele soa loucão Em tudo E dá pra usar ele Em tudo Por causa desse transformador Que ele tem na entrada E aí não importa Esse transformador Que ele tem na entrada Ali Na verdade O que tá passando ali Não é a alimentação O que tá passando É o sinal da guitarra Então Tu pode colocar ali Em qualquer lugar Do borde Por exemplo Uma coisa assim E aquele transformador Ele vai emular Como se estivesse saindo Direto do captador E entrando na placa Ah Então ele aumenta Muito em pedaça É como se fosse um Não Ele é um por um mesmo Só que ele retifica Isso de uma forma Que ele gera Indutância No sinal Naquela parte Ficou técnico agora Desculpa Não Mas pode falar Que ele Ele faz um cosplay De captador Entendi Faz um cosplay De captador Muito bom E resolve Então ele aceita tudo Sim É super legal Muito mais Esse pedal é muito legal Gosto bastante desse cara Mostra Tem até uma chavinha ali Mostra As possibilidades Mais um membro Então戴 Com a Strato, sai muito mais claro esse filtro do que com a Falcon saiu. A Falcon saiu no final e ele apareceu. Com a Strato, ele fica paralelo ali, junto. É interessante, né? Ele reage. É, todos os meus pedais reagem muito à guitarra que você usa. Eu acho isso muito bacana. Demais, assim. Talvez o Amalito seja o que menos dê essa diferença. High gain, né? Eu acho que quanto mais alto... Uma questão de impedância mais alta, de entrada e tudo mais, né? Já pra defender um pouco disso, né? Dá diferença, claro. Tu usar um Rambucker, o Amalito, ou tu usar uma Strato. Usar uma Strato fica bonito pra cacete, cara. Eu não sei. Eu sou apaixonado por Strato, né? Estrateiro. Eu já entregue logo, né? Estrateiro não se aguenta. Mas eu gosto muito de tele também, cara. Eu acho que eu tenho... É, Strato e tele são mais... Vamos virar isso aí. Não é o que eu tenho preferência. Eu só não tenho um gosto por Les Paul. Desculpa, galera. Olha só. Eu não sou um cara de Les Paul. Metagem da galera agora. Não, eu acho o Les Paul foda. O problema é que as mais legais custam um apartamento, então... É, eu ia falar isso. Eu não gostava... Eu falava que eu não gostava de Les Paul. Até que eu peguei uma R8 pra tocar sem saber que é uma R8. Falei, uau, isso é uma Les Paul boa. Qual que é? Uma R8. Aí fui pra casa, né? Tipo, ah... Vou dar uma pesquisada. Mercado Livre, né? 60 mil. Aí eu... Na época, na época. Na época, eu comprei por mod com os 24 mil reais. Aí eu tomei um choque. Eu falei, cara, então tem uma coisa aí, né, bicho? Que eu não sei o que era. A gente não vai discutir. É, mas é isso. O dinheiro de trás é que... Lamborghini deve ser um carrão, né? Mas, porra, não é isso. Mas não cabre nem as compras do mercado, cara. Hã? Não cabre nem as compras do mercado, uma Lamborghini. É, tem isso, né? Ferrari não tem rádio, cara. Aí. Porra, não tem Bluetooth. Pra quê, né, mano? Não, mano. Sério, não. Pra quê? Sério, né? Muito bom, vamos escutar o rouco. Como é que eu vou botar meu Spotify ali? Com o cabinho P2 ali. Cabinho auxiliar, né? Ai, que vergonha. E qual que é? Não, para isso. A gente não pode terminar aqui, cara. O suporte colado no parabrista, cara. Claro. Também. Claro, pô. Tá desvalorizando. Daqui a pouco dá pra comprar a Ferrari. Então, a gente tem um pedal fofo aqui no borde. É um pedal bonitinho, né, cara? A gente saindo da brisa psicodélica e entrando num clima meio filme da... É, o Braza pegando fogo. Filmo romântico. O Braza, o Pipo Man pegando fogo, o Breeze meio... O Breeze é menos 80, né, esse visual, né? Um visual que lembra surf, bicho, por alguma... É mesmo? É, surf não, skate, sabe? Aquelas bandas de skate em décadas de... Pra mim foi meio tipo retro wave, sei lá. É, a ideia era meio retro wave. Assim mesmo, né? Desse design, assim. E a gente tem um pedal fofinho. Temos um pedal fofinho. É um love pedal. Tem uma marca love pedal, né? É baseado num love pedal. É mesmo? É baseado num love pedal. É baseado num gote? Foi sem querer. Não, 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 não. Foi sem querer. Eu não sabia essa informação antes. É, então, o Lover Drive... O Lover, né? Cara, Lover Drive é um nome que tava caindo de madeira. Mas como ninguém pensou nisso antes? Ninguém pensou nisso antes. Como ninguém pensou nisso antes? Pô, eu fui o primeiro, cara. Agora foda-se os outros, cara. Cara, esse é baseado num love pedal, cara. Um love pedal que a galera não conhece muito, assim. Porque ele é muito antigo, mas, tipo... Tinha um cara muito legal que tocava ele, cara. Lenny Kravitz tocava nesse. Que é o Woodrow. Sim, cara. Eu vou falar de love pedal, porque, assim, tem uma época que eu era fissurado no love pedal. Também. Todo mundo foi fissurado no love pedal. E aí eu li muito foda, né? E é uma desgraça, porque ele acaba com o modelo e lança outro. Que é basicamente igual, mas tem um nove a mais. Aí você fica desesperado. Acho que é love pedal e... Daqui a pouco ele manda um, tá 100 dólares. Daqui a pouco ele manda um, tá 300 dólares. É a mesma coisa. Você fica... Caraca, ele... Cara, é caríssimo, cara. É caríssimo. Principalmente pegar um fora de linha deles é caríssimo. É, tipo, a love meme é a mesma coisa, né? São dois boutiques assim que jogaram hype. É, só que a love pedal, a hype que ele fazia, que ele simplesmente parava de fazer aquela versão do circuito, que há um monte de, sei lá, ele deve ter quatro pedais. O resto tudo variação em cima daquilo. Sim, sim, exato. E aí uma variação, todo mundo gosta, o Lenny Kravitz usa, e aí o cara para de fazer. Isso que é muito difícil de acompanhar. Eu tive um Lelil do love pedal, que é maravilhoso. E era um pedal tranquilo. Vendi, fiz um rolo e tal. Agora ele vale, sei lá, cinco vezes, que eu paguei porque ele parou de fazer. Cara, o Woodrow, eu nunca consegui ver um para vender. Eu nunca vi ver um para vender. Eu conheço de novo. Eu vejo fotos assim, ele é um drive com um botão de volume. Interessante, interessante. E aí ele é um botão de volume. Só isso. Então, cara, esse é um circuitinho, o Woodrow é um circuitinho clássico, assim, do galera que está começando a montar, né, para ir pegando o jeito e tal. É aquele, baseado no Electra, não sei das coisas. Todos os love pedals são baseados no Electra. Todos. Eu já li isso, eu já li isso. Eu tive um Cote 50 e um Amp 50 que teve essa caminha. Calama Azul também, é. Calama Azul também? Todos são, cara, todos. Que doideira, cara. O que a gente fez nesse cara aqui? Tipo, esse circuitinho, ele é clássico. A gente pensou, cara, vamos fazer que nem o que a gente já fez antes. Vamos botar um controle que não tem. Vamos botar um controle de drive. E aí a gente percebeu que, cara, se eu fechar o controle de drive, se eu aumentar a resistência de entrada desse cara aqui, ele fica um drive transparente, cara. E aí ficou aquela discussão, vai ou não vai? Porque eu já falei em diversos lives e podcasts que, ah, drive transparente, já vai. Exatamente, ele é o representante do barulho, chega de transparência. E aí, de repente, você lançou um pedal. Então, vamos lá, cara, a gente tá mostrando numa série de vídeos, assim, na marca, essa transição, sabe, né? A resistência minha disso e tal, né? Você se converteu, você teve uma iluminação, uma epifania. Mas assim, cara, eu precisava atingir uma galera com a marca, assim, também, que tem essa necessidade, tá? E, assim, cara, eu vou dar real, se hypar também esse pedal, eu espero que ele hype legal, porque o pedal tá muito bom, né? Também me proporciona um fluxo financeiro que eu possa continuar fazendo as minhas loucuras, né? Claro. E esse é um pedal que... Eu tenho que manter um equilíbrio, entendeu? Nisso, né? Como você falou, esse pedal é uma necessidade... O drive transparente, normalmente, é uma necessidade que o cara tem, não sei, caraca, eu preciso pisar no pedal, subir um pouco, eu ganho, sei... Exato. Alterar muito. É uma necessidade. Então, o cara, às vezes, não necessita de uma loucura, mas isso daí é uma coisa... É, cara, os meus pedais, por exemplo, eu tenho uma gama de pedais ali que não são pedais pra ficar ligado o tempo inteiro, o show todo no board do cara. Talvez, assim, o Elmalito, porque o cara tá tocando um som pesado, um hard rock, um metal e tal, vai tocar direto com ele, né? O Quaracito, talvez, é coisa assim, mas o resto, no geral, não vão ser pedais, vão ficar ligados num show todo. Você acha que o Lover Drive, ele é uma opção pra quem tá procurando o quê, em comparação no mercado? Cara, eu acho que, pra quem tá procurando... Bah, na boa, mano, essa pergunta foi muito boa, assim, cara, eu vou dar uma resposta que é muito lá em cima, assim, mas, tipo assim, o cara não quer gastar num clone, compra isso aqui, cara. Boa. Saquei, saquei. Bah, sim, humildade zero no que eu tô falando, mas azar, mano, tipo... Não, mas a gente sabe... Eu tava falando isso essa semana com o Billy Brandão, sabe? A gente sabe que o... Ele tá com um clone lá e tá com um Love Pedal. Ele falou que pegou o clone... É, ele tá com um clone emprestado lá e tal, né? Ele comentou. E aí, tipo assim, eu falei, bé, por uma mexaria que você tem praticamente o mesmo resultado, né? Ele, é, tem mesmo. Olha só. Então, né? É, porque, cara, o hype do clone, né, assim, o mistério do clone, ele já foi desvendado há muito tempo. É, suco. O preço dele não é sobre isso, o preço dele foi sobre uma fetichização em cima de um pedal, né? Então, assim, total, acho que nenhum pedal foi mais, tornou, né, teve mais fetiche do que o clone até hoje, né? É, acho que não. Então, porra, assim, vai tiro, né? Não, nunca mais vai se repetir. É um evento, assim, de mercado, de cultura, de tudo que nunca mais vai acontecer. É, e não é sobre som, que é óbvio que o som dele é foda, mas, porra, tem um, o chinês aí fez a réplica de 20 dólares, sei lá, que, né, óbvio, beleza, tem o componente vagabundo, mas o som tá lá. Você não precisa ir no extremo, mas você consegue, eu tenho o da Colateral, que ele não fez igual, né, o Icarus, né, ele deu uma mudada, ele dá uma mudada na resposta ali da frequência e tal, e que eu acho que tornou ainda mais bacana em relação a outros que eu vi, o Tumnus também é muito bacana, são todos os pedaços que estão... É. Você pode comprar e não tocar eles. Dá pra comprar todos, na verdade, então vamos... E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Sai tudo do lado indie, semi-grunge aí, fixes e... É, bem essa cara, né? Essa onda, é interessante. E aí é o controle de drive, volume e a chavinha faz o quê? A chavinha alterna entre os diodos de clipagem, né? Então, você estava tocando com o diodo de silício, e quando o Paulo começou a tocar, eu troquei para o Germani. Eu gostei muito. É um pouquinho mais... Tem uma definição, um ataque... Ele tem um tightzinho maior, muito silício, e aqui ele dá uma... Uma cremosidade. É, fica mais cremosinho, assim. Eu gostei desse... Achei bacana. Ele limpa super bem no volume da guitarra também. Ah, bom, eu gostei. Muito bom. É um amorzinho esse pedal, né? Esse pedal no Germani, desse jeito, no Vox... É, vai combinar, né? Combinando também. No Vox, ele vai ser um negócio... Que o One-Pag, ele tem... É estilo americano, né? Estilo Fender. Então, ele não tem aquela mordida a mais. Então, talvez aqui, eu acho que com a Strato... E o silício ficou... Com certeza vai ficar ótimo. Isso daí, no Vox, com a Gretchen, vai... Rapaz, é... Conversamos depois do programa. Não sei se eu já trouxe pra deixar contigo, já sabia que você ia querer ficar com ele. O que eu adveno é porque eu quero falar... Não, eu sou um cara legal. Eu não quero pedais transparentes. Mas, pô, bicho, eu não vou pra caramba. Quer tirar uma onda, né? Eu sou diferentão. Mas, pô, bicho, tem um lugar no coração pra isso aí, cara. É, cara. Literalmente de coração. Tipo, a gente trabalhou, cara, com muito carinho nesse pedal mesmo, cara. Porque a PCB, depois você olhar uma foto no Instagram lá, a PCB dele, ela é em formato de coração. Eu acho muito maneiro, porque esse tipo de coisa você descobre, a maioria das pessoas descobre, uma vez que abre pra resolver alguma coisa, pum. Rodam bateria esses pedais? Não, não, não. Não, 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 cara. Eu não dou essa possibilidade, porque no Brasil a gente não dá destino correto pra essas coisas e... Bacana, bacana. É uma pica pro meio ambiente isso aí. Então, mano, o que não impede do cara usar um adaptador, usar uma bateria e depois jogar no lixo comum, né? Tudo bem. Dificilmente... Hoje em dia, todo mundo tem uma fontezinha bacana, né? É. É mais comum hoje, né? Sim, bem mais comum. Então, não é nenhum problema isso do ponto de vista de usabilidade e tal. Claro, é. Mas, cara, eu gostei muito e vou dizer que é um pedal bem recente. Esse programa tá sendo gravado, foi algumas semanas. Duas semanas atrás. Duas semanas, antes de gravar. Então, assim, tem um vídeo do cara tocando uma viola, né? Isso. Como é que a gente fez, né? A gente... O protótipo já tava nas mãos do Matheus Tassenko. Ele é um guitarrista amigo nosso lá de Porto Alegre, né? Parceiro da marca já há bastante tempo. Ele fabrica guitarras também. Tem as guitarras Tassenko que ele faz. Só que agora ele tá numa vibe muito louca de transpor tudo que ele toca na vida dele pra viola caipira. Então, ele tá muito fissurado nisso. Tá com viola pra lá, viola pra cá e tal. E ele pediu emprestado no ano passado, quando a gente fez a Expo Winter. Ele pediu emprestado o Lover e tal pra tocar lá. Aí a gente botou no protótipo e tal e a gente colocou na viola e ficou uma maravilha, cara. Tipo, chamou um amigo nosso assim, vai, é um boost de frequência bonita isso aí? Tipo, é mais ou menos. Mas não é exatamente isso. Não é mais certo a definição, mas fica assim mesmo. Mas quando você zerou o drive, a impressão que me deu é que você deu um aura exciter, um preampo bacana. Quando você liga um microfone num preampo bacana e dá um ganhozinho e vem aqui. Essa conversa é uma harmônica, né? É, é, é. Uma coisa de áudio. Ah, ficou bonito, mas não mudou, só deixou mais bonito, sabe? Esse papo de guitarras é muito doido de áudio. Não, não, mas é. É difícil explicar, mas é isso. Você pegasse e desse um pezinho pro cara, assim, né? Dá um pezinho pra subir no muro, assim, sabe? É isso aí. Então, ele... É pra atender isso? É, é pra atender isso. A gente tá vendendo ele com essa ideia do drive transparente? Sim, a gente tá vendendo. É uma contradição na minha vida? É. Mas, né, a gente tem o direito de se contradizer e ir embora e não sei o que. Foda-se. É. Cara mais funk, né? Você senta o movimento. Eu sou o traidor do movimento noize, cara. Mas, cara, a gente trabalhou com carinho, assim. Você vê o design é carinhoso, né? Ali, vocês perceberam nos nobs, ali são dois corações estilizados com a letra D do drive e o V de volume. Aham. Isso, eu não tinha... Então, aqui é o D do drive, que é o V do volume, né? Tem... Aqui, o Lover aqui desse lado, bonitinho. Desse lado aqui também. É, todo fofinho. Muito fofucho. Né? Todo bonitinho. Muito bom. E, cara, o pessoal tá bem impressionado, assim. O pessoal que tá pegando o pedal, assim, o pedal tá bem impressionado. Eu gostei. Tanto pra usar ele solo, quanto pra estocar ele com outros drives. Isso que eu ia falar. É, ainda tem isso, né? Você ainda pode se defender nesse argumento, assim. Pô, se você pegar e botar ele na frente de um outro drive ali, você vai ter um recurso a mais, entendeu? Porque, né? Fazer um stack de drives é super legal, super maneiro. Mas tem sido uma experiência legal, cara. Sair um pouco dessa coisa do noise que eu fazia e vir pra uma coisa mais comum. High five, vamos dizer assim. É, talvez. É, tradicional, né? Assim. Mais tradicional. Isso daí cabe... Aí que tá. Esse é o tipo de pedal que cabe no setup do cara que toca LED, do cara que toca Gans, do cara que toca Metallica também, pra dar um empurrãozinho naquele momento. Do cara que toca pagode de cavaco, do cara que toca... Assim, né? No violão. A caipira já tá... A viola caipira já tá provada que ele funciona também. Isso é muito legal. Então é uma questão de versatilidade muito bacana. E você é um cara que bola... Você gosta de amplio transistor, você falou. Então, suponho que você testou ele no amplio transistor. Sim. Principalmente. E uma das coisas muito legais é isso. São pedais que... Porque tem pedal que só soa bom com amplio muito bacana ali. A combinação certa. Aí o pedal não é bom, né, mano? Porque é uma coisa muito específica, né? Sei lá. Eu sou meio prático nessas definições. Tem que rolar, você já pensa. Ele é excelente se eu usar uma guitarra de 35 mil e um amp de 40 mil, assim. Sabe, né? Se o pedal não é bom, então, mano. Tem que soar bem e não... Porque uma guitarra de 30 mil e um amp de 40 mil... Eu não preciso depender de pedal porque eu sou bom, né? Se não soar bem, você tá ruim, né? E aí, cara, tem duas coisas do ter vindo esse nome do Lover, né? O Lover Drive tem por causa da Love Pedal, com certeza. Ah, foi uma... Mas tem também por esse lance do amor que a gente tem por pedais, pelas latinhas e pelo resultado que isso aqui oferece para os músicos depois, né? Depois a gente quer ouvir o pessoal tocando com isso aqui, compondo, gravando música e tal. E é legal, você tem no site de vocês, tem a parte dos artistas e você sempre tá divulgando o cara lançou um negócio novo, você coloca... Você tem um relacionamento muito bacana, assim. Isso eu acho muito bacana. Eu acho que é o lance da missão, cara. Tipo, a gente tem uma missão, um legado, assim, que a gente quer deixar, uma missão bem clara, que é fomentar, de alguma forma, o trabalho de quem tá fazendo música autoral no Brasil, tá? Ou fora do Brasil, né? Quando a gente tiver a oportunidade de expandir isso, né? Mas por quê, cara? Porque, cara, tocar cover é legal, tem uma banda de baile legal e tudo mais, mas eu sou um cara que eu já compus, já gravei e tal. E eu sei que é uma coisa legal, uma coisa difícil. Eu tenho um disco lançado. Você lançou um disco que já estava a ponto ao tempo, mas você lançou recentemente? É, tô lançando por singles, assim, tal. Algumas músicas têm alguns pedais meus, outras não, outras foram gravadas, as guitarras foram gravadas antes e tal. Ah, legal, legal. Ah, sei lá, uns 5, 6 anos se enrolando isso. Mas bacana. Mas é massa, cara. É, tipo, eu curto, assim, ver, fazer amizade com a galera, fazer um network, criar cena, né, poder apresentar, tipo assim, vou apresentar vocês para o Felipe, que é o cara do Breeze, sabe? Aí você me apresentou ele e assim, a gente vai indo, assim, eu vou conhecendo pessoas, a gente vai nos lugares, a gente, sabe, a gente vive. Isso é muito legal. A gente vive. Não é fazer pedais, cara. Não quero ficar preso em gravataí produzindo pedais, vendendo, enchendo a conta bancária. Isso, criança, te faz um pedaí. Tem um monte também aqui. Acreditando em Papai Noel, essas coisas, né? Mas a gente quer que esse rolê seja uma coisa que seja legal, cara, porque, tipo, pô, trabalho de domingo é domingo, cara. Trabalho, tô sendo trabalhando, sabe? Puxado pra cacete, sabe? Pra quê? Não é só pra vender isso, assim, sabe? Momento que eu não estiver mais socializando com a galera, conhecendo a galera e eu estiver só fazendo pedais, vendendo pedais, fazendo pedais, aí eu paro, cara. Aí vira trabalho e eu paro. Ou contrata alguém pra fazer você. Ah, não, não é, cara. É uma coisa que eu gosto. Eu gosto, eu gosto de cacete disso aqui. Eu gosto de montar, sabe? Eu adoro montar, cara. Montar isso aqui é uma terapia pra mim, cara. Sentar na bancada, assim, montar um setup, assim, e começar a trabalhar e tal. Daqui a pouco passaram algumas horas ali, paro tomar um café, olhando, pensando, testando. Isso é demais, cara. Eu acho muito bom. Que maneiro. Muito terapêutico isso. Então é isso, cara. De gravata aí para o mundo. É isso aí. Passando pelo Rio de Janeiro hoje aqui. Cara, obrigado por você ter vindo, por você ter tirado um pouquinho do seu tempo, da sua visita para passar um dia inteiro aqui com a gente, porque a galera não sabe tudo que a gente passou hoje para conseguir gravar. Valeu, Light. Valeu, Light. E, enfim, cara, brigadão mesmo. Foi um prazer te conhecer. Foi demais. Foi muito bacana. Foi muito legal ver a explicação do criador. Acho sempre legal ver de quem bolou o negócio. Claro. Foi uma pensora na hora de fazer. E ele, oficialmente, é o primeiro fabricante de pedal que vem ao programa. É verdade. É verdade. Oficialmente, inaugurando essa nova classe de convidados. Eu que agradeço vocês, cara. Tá louco. Eu e o Paulo, a gente já se conhece de internet. Tinha um ano e meio, dois anos. Uns dois anos por aí, cara, né? E a gente já fez uma live junto, né? Sim, sim. Foi muito bacana aquela live, inclusive. Foi demais, cara. Foi muito legal. E agora é um prazer te conhecer também, cara. É um prazer conhecer vocês pessoalmente aqui. Cara, sei lá. Sem palavras, cara. Como eu falei lá no início, assim, tipo, eu não sei bem ao certo tal dimensão disso tudo. Eu sei que eu estou curtindo essa jornada, cara. É muito legal. Isso é muito importante. É isso que é legal. E, cara, vocês que estão aí assistindo, sabem, estão vendo aí que todo mundo se dedica muito para fazer isso aqui. Então, faz aquele ritual lá de deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos guitarristas, com seus amigos aspirantes a guitarristas também, porque eles também vão se viciar nisso aqui daqui a pouco. Então, né? Deixa o comentário também. Diz aí se você já conhece ou se você já tem algum pedal da Winter Labs aí no teu board, né? E segue a gente lá nas redes sociais. Vai estar tudo lá nos cards aí, tudo escrito nas nossas redes sociais. O site para você comprar as pedais do Fernando e vamos nessa. O site da Winter Labs e tudo mais. Isso aí. E é isso aí. É isso aí. Para comprar contigo é direto no site? Direto no site, winterlabs.com.br. Né? Que coisa, procura a gente no Instagram lá também. A gente responde na hora. Todo mundo, a gente... Às vezes a gente xinga as pessoas também. Às vezes a gente é ruim também. E aproveitando que... Eu não sei quando esse programa vai ao ar, cara. Tipo, para quem é papai e mamãe, tipo, a gente vai lendo esse programa, assim... Deem pedais para os seus filhos. E eles nunca vão gastar dinheiro com drogas, eu garanto, cara. Muito bom. É isso aí, porque acaba o dinheiro mesmo. Acaba tudo, não sobra nada. Então valeu, galera. Até a próxima. Valeu, valeu. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado.